Fala galerinha, dia de gravação, o FAST HIT trazendo pra você o HIT do Momento com ele, Alberto Bacana. Opa, coisa boa, convite maravilhosa, vamos começar daqui a pouquinho. Nossa música nova, ela vai subindo, graças a participação do FAST HIT. Muito obrigado demais pelo convite, hein gente? É isso aí, vem com a gente e se joga na dança! Vamos embora! Olha o solinho do verão, Alberto Bacana, chama! Mas que novinha saliente não pode ver o paredão, que ela já que se acaba rebolando com o budão. E novinha saliente não pode ver o paredão, que ela já que se acaba rebolando com o budão. E ela tá subindo, ela vai descendo, rebolando a rap e os garotos se envolvendo. Ela tá subindo, ela vai descendo, rebolando, chama no piseiro, vai! E ela tá subindo, ela vai descendo, rebolando a rap e os garotos se envolvendo. Alberto Bacana, olha o solinho do verão! E novinha saliente não pode ver o paredão, que ela já que se acaba rebolando com o budão. E ela tá subindo, ela vai descendo, rebolando a rap e os garotos se envolvendo. Ela tá subindo, ela vai descendo, rebolando a rap e os garotos se envolvendo. Ela tá subindo, ela vai descendo, rebolando a rap e os garotos se envolvendo. Ela tá subindo, ela vai descendo, rebolando a rap e os garotos se envolvendo. Chama! Alberto Bacana, olha o solinho, chama no piseiro, vai! Bora, meu parceiro Artuzinho! E aí, PC!